E aí, inscrito do canal RS Live Esportes, eu tô em Castanhal. Vocês já podem perceber aí pela entrada aqui da cidade em uma das PAs que dá acesso ao município. Eu tô bem do lado aqui do CT do Castanhal, onde daqui a pouco vai ter a partida entre Castanhal e Águia de Marabá. É o primeiro jogo das equipes das quartas de final do Campeonato Paraense. E eu vi conhecer aqui a estrutura, vim dar uma olhada aqui sobre o local, como que é o campo e como que vai ser o jogo. Você pode perceber que a movimentação da torcida aqui na frente tá bem grande. Mas antes de qualquer coisa, te inscreve aí no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sino da notificação e não perde os conteúdos do canal RS Live Esportes. Esses conteúdos são feitos pra você. Bora acompanhar esse vídeo? Vem comigo! Bom, a gente já tá aqui no CT do Castanhal pra cobrir o jogo entre Castanhal e Águia de Marabá. Bom dia! Bom, a estrutura que a gente já pode ver aqui é que é um espaço grande, que já tem bastante coisa e que dá pra fazer bastante coisa também. Então já é uma coisa bem legal de ver. Acho que é bem ali, lá ali na frente, o alojamento. Aqui é o campo principal, onde daqui a pouco eu vou estar mostrando pra vocês. E você, claro, vai acompanhar tudo aqui no canal RS Live Esportes. Bora mostrar um pouquinho aqui da estrutura do CT do Castanhal. Essa área que eu tô agora é a área da academia e da fisioterapia aqui do CT do Castanhal. Um espaço bacana, viu? Bem legal. Porque tá fechado agora tudo por conta do jogo, mas tem aqui os aparelhos, todos personalizados aí do Castanhal. E um espaço muito bacana pros atletas realizarem os seus trabalhos físicos. Aqui mesmo, no CT. Tudo muito próximo, tudo muito perto. Uma estrutura muito ampla. Eu conversei aqui com o pessoal do Castanhal. Existe a estimativa de que vão ser feitos cinco campos de futebol aqui nessa área do CT. Então, realmente, uma área muito bacana, muito interessante. E o Castanhal, sem dúvida, despontando aí em relação a outros clubes aqui do estado com essa estrutura do CT. Acompanhe aí. Aqui é a parte dos vestiários. O vestiário do Castanhal é esse aqui. Tá tudo fechado, né? O vestiário do Águia tá aqui desse outro lado. Tem aqui alguns integrantes do Águia. Que é a equipe visitante. No meio aqui, o vestiário da arbitragem. E aqui em cima, onde a gente já vai, é onde a imprensa tá localizada pra fazer a cobertura do jogo. Bora lá! Agora aqui o pessoal da imprensa tá todo se organizando pro jogo. Falta mais ou menos 40 minutos pra começar a partida. Aqui, a gente vê o pessoal da Águia TV. Que é a TV do Águia de Marabá. Que tá organizando pra fazer a transmissão do jogo. O pessoal aí tá se organizando já. E aí, tem o pessoal das rádios aqui, de Castanhal. Rádio de Belém também. TV Cultura, que vai transmitir pra TV o jogo. É uma divisória tranquila, mas um local muito bem arejado, né? E a gente vai acompanhar aqui um pouco de como que vai ser o trabalho. Das rádios, das TVs. Nesse jogo de hoje. E olha só o que a gente encontra aqui. Sandália do Castanhal. Personalizada. Pelo que eu tô vendo, tem dois modelos aqui. Ou seja, o torcedor vem pra cá, ó. Chega aqui, ó. Vocês podem ver que não tá chegando. E já fica com o Castanhal até... São quatro modelos, né? Tá me corrigindo aqui. São quatro modelos. E já fica com o Castanhal até no pé. Literalmente, né? Com essa sandália. Aparentemente personalizada mesmo, ó. Tá aqui na marca. Já vinha uma... É uma empresa que tem a licença pra fazer, né? Esse produto bem legal, cara. Bem bacana. Agora a gente teve que colocar o colete. Porque daqui a pouco vai ter a entrada oficial das equipes. A gente vai tentar acompanhar aqui de perto. A gente tá bem perto aqui, ó. Da saída do vestiário. Das equipes. A gente vai tentar acompanhar um pouquinho. A gente não pode ficar durante o jogo aqui. O que eu acho mais legal de tudo. O banco de reservas é bem próximo aqui do campo. Tudo acanhado, mas ao mesmo tempo bem distribuído, né? Os goleiros já estão ali fazendo aquecimento. Daqui a pouco vai rolar o jogo. Daqui a pouco vai rolar a partida. Os jogadores estão vindo agora pro aquecimento. Expectativa de jogo bom aqui no CT do Castanhal. O que você viu? É isso aí, cara. É isso aí, cara. É isso aí, cara. E foi falta aqui atrás. Agora o árbitro se perdeu. Agora o árbitro se perdeu. E o árbitro está doidinho para se perder no jogo. Ele estava a 500 metros distantes da jogada. Fechou o passado em branco e quase custa muito caro para o pessoal da B Sport Club. Anota o nome desse moço. Inácio José que aumenta Pedro. Está na bronca, meu. Tu é doido. E agora o gol do Águia. Foi tudo muito rápido, né? Só para você entender. Tinha ocorrido uma falta bem aqui na parte defensiva do Castanhar. O árbitro não deu. Aí o goleiro fez um milagre. Defendeu a bala. Foi para o escanteio. Na cobrança do escanteio, o Luan Parejo foi lá e fez 1x0 do Águia. Torcida, time, todo mundo, até o presidente lá na cabine está na bronca com a arbitragem, cara. Jogo pegadíssimo, pegadíssimo. Uma coisa legal aqui da rádio Atlântico FM de Castanhar. Você faz a transmissão ao vivo via Skype. Tem aqui o computador com Skype, ó. E transmitindo aqui a partida. Certamente a rádio também, todo mundo aqui agoniado porque o Castanhar está perdendo. Final do primeiro tempo. E é claro que o Castanhar todo vai entrar agora no campo para reclamar com a arbitragem. 1x0 para o Águia. E os ânimos exaltados aqui no CT do Castanhar. Comidinha de estádio, na batatinha frita agora, só para dar uma segurada. Ó, tá linda essa batata, hein? Ué, doido, é? Batatinha na mão. Agora a gente vai aguardar o segundo tempo de Castanhar e Águia. Sou filho de Deus também, né? Tá bonito, viu? Tá bem bonito. Beleza. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que é a verdade, ficou na bronca aí com esse resultado. Castanhal tentando diminuir pelo menos pra ter pelo menos uma sobrevida aí no jogo da volta. Mas tá difícil, gente. Tá muito difícil. Bora ver se em algum lance aí o Castanhal consegue diminuir. Golaço! Golaço do Castanhal! Agora sim! Um gol que pode dar uma sobrevida pro Castanhal. Bom, gente. Final de partida aqui no CT do Castanhal. O Castanhal acabou perdendo dentro de casa pra equipe do Águia de Marabá por 2 a 1. Mas, independente do resultado, é bom ver que as equipes fora da capital estão aí investindo forte na sua estrutura. O Castanhal tem uma estrutura muito interessante de CT, uma estrutura muito boa e que a tendência é que nos próximos anos essa estrutura melhore cada vez mais. É claro que, às vezes, dentro de campo não é do jeito que a torcida quer, não é do jeito que o dirigente quer, não é do jeito que o clube no geral quer. Mas, a parte de fora, a parte administrativa, a parte direcional e de gestão, ela é fundamental que se tenha um caminho certo. E aqui no Castanhal, pelo que eu vi de perto, realmente, esse caminho está sendo seguido. Parabéns ao Castanhal, parabéns à torcida do Japim, que veio em peso aqui no CT apoiar o Castanhal, apesar desse revés dentro de casa. Mas é isso. Futebol é isso. E se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sininho da notificação e não perde nenhum dos conteúdos aqui do canal RS Live Esportes. O CT do Castanhal, top demais e espero que você tenha gostado pra caramba desse conteúdo. Valeu, gente. Muito obrigado.